A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Mas obviamente eu perguntei a Paulo Valscancelos na altura, que é o Presidente da Direção do CAD, se podia falar um pouco sobre as condições técnicas. A ideia com que fiquei é que, obviamente, há esta vertente da promoção e há esta vertente de afirmar a Marante, mas também tem que haver o cuidado de que isto seja uma prova que também, em termos técnicos, seja uma prova que possa entrar no calendário, que possa ser afirmada em termos de qualidade da prova por si própria. Explique-me uma coisa, eu por acaso tentei ver. Em termos de, portanto, até ao momento, até hoje, em termos de Câmara Municipal de Marante versus associações desportivas, como é que tem sido feito até hoje este apoio? Portanto, há um regulamento de apoio ao desporto em Marante em que base é que ele se realiza? E se há algumas alterações que vocês talvez pretendam fazer no futuro sobre isso? Não sei se isso seria algo pertinente para falarmos aqui um bocadinho, mas acho que seria interessante saber como é que as associações desportivas aqui no nosso Conselho são apoiadas pela Câmara. Muito bem. Sobre a questão técnica, o papel da intervenção do CAD vem exatamente com matar essa lacuna. O Clube do Atletismo do Tâmica tem todo o know-how, toda a experiência que nós precisamos em termos técnicos. E tem em uma proximidade também outros clubes e também as associações e federações nacionais da modalidade que permitem-nos todo esse apoio técnico. E exatamente esse trabalho em parceria vem para com matar isso. Portanto, foi feito um regulamento, tem sido trabalhadas todas as questões logísticas, para que nada falhe nesse sentido. E no que diz respeito à parte técnica, tem sido feita aí uma grande aposta que nos deixa bastante seguros. No que diz respeito àquilo que é o apoio do município à prática desportiva e ao seitivismo desportivo. Existe efetivamente, sensivelmente há três anos para cá, um regulamento de apoio à prática desportiva. Esse regulamento tem vários eixos de apoio, nomeadamente os subsídios anuais, os subsídios pontuais, e que tem um conjunto de critérios, beneficiando ou estabelecendo critérios de apoio, quer seja por modalidade, por equipa, por atleta federada, tendo um enfoque muito grande na formação, e nós entendemos que deve ser assim, deve ser reforçado, tendo também uma parte recreativa, de algumas modalidades amadoras, séniores, que são apoiadas. Nós aprovámos, inclusive, muito recentemente, o apoio, com base nesse regulamento, um apoio superior a 200 mil euros, que vai ser agora distribuído pelas várias associações do Conselho, que têm feito muito bom trabalho, muitas vezes com pouquíssimas condições de apoio, quer seja do município, quer seja da população como um todo, e que tem que ser reconhecido esse esforço, e a todas elas o nosso agradecimento por esse trabalho. A nossa visão sobre este regulamento é muito clara, é que o regulamento tem, acima de tudo, a sua concepção tem duas lacunas que têm que ser comentadas. Uma passa pelo envolvimento na tomada de decisão dos agentes desportivos da região, e até mesmo, se calhar, se assim o entendermos, de pessoas especialistas na matéria, é que nos possam auxiliar na concepção deste regulamento. Por outras palavras, nós queremos discutir este regulamento com as associações do Conselho. Pô-lo em discussão, dizer, estes critérios fazem sentido, estas ponderações, esta atribuição de fundos, de verbas, de apoios, devem seguir exatamente estas condições, ou devem ter outras? Devem promover outras modalidades? Existe, por exemplo, a diferenciação entre o que é que são de esportes coletivos e aquilo que são de esportes individuais, há ponderações diferentes para cada um deles, e nós temos que perceber, isto faz sentido, em que medida faz, está bem medido, não está? Portanto, envolver a população na tomada de decisão, porque se nós estamos no terreno, falar com os clubes de canoais, de atletismo, de BTT, por aí fora, e perguntar-lhes, qual é a vossa opinião sobre isto? E com base no feedback que eles nos dão, nós aí tomamos as decisões, as decisões políticas que entendemos enquanto Câmara Municipal de Amarante. A outra parte é que entendemos que o regulamento não demonstra, não deixa claro, a estratégia do município, em termos de esportivos, para o Conselho. Ou seja, quais são as áreas que nós estamos a privilegiar? São todas as mesmas, não são? Queremos privilegiar aquelas que podem ser potencializadas nos nossos cursos em nós, não seja, por exemplo, no rio ou na montanha, que nós temos e que são recursos. São todas as modalidades pesadas da mesma maneira? Não são? Então aquilo é um regulamento muito equilibrado, mas que não faz apostas em termos políticos. E nós entendemos que deve, pelo menos, haver aqui alguma orientação nesse sentido. Dizem-se muito bem, nos próximos anos, nós entendemos que estas modalidades são modalidades com alguma preponderância estratégica para o município, outras não tanto, portanto tem que haver aqui uma discriminação positiva e é isso que tem que estar avertido. Há também, se me permitem, uma terceira lacuna que eu ia me esquecendo, que é o regulamento não faz distinção, eu não sei se é possível fazer ou não, é complexo fazer isto em termos de indicadores, aquilo que é o desporto recreativo, aquilo que acontece nas freguesias, por clubes amadores, o que seja, e o desporto numa vertente competitiva para formar atletas que vão para as federações, ou melhor, que estão federados, mas que vão para as competições nacionais e internacionais, que poderão eventualmente estar em Jogos Olímpicos, quem sabe, eles são medidos da mesma maneira. E se... Não há distinção aqui, portanto, o regulamento não permeia, ou seja, eu sei que há regulamentos que, por exemplo, permeiam, e a atribuição de fundos são dadas em função do que acabou de dizer, se é uma vertente recreativa ou se é uma vertente federada, e depois também permeiam, há, e em conselhos aqui nossos vizinhos, permeiam resultados. Portanto, o nosso regulamento aqui não prevê nada disso? Não, ele prevê, os indicadores têm muito a ver com o registro das equipas, se elas estão federadas, se não estão, se estão nas associações nacionais, e a partir daí esta é a validação. Agora, uma equipa de futebol, que é meramente recreativo, ou uma equipa de handball, que está a competir nos campeonatos, nacionais, têm exatamente o mesmo peso. São federadas, estão no mesmo patamar, então as coisas, ou seja, é por escalão, digamos assim. Se está numa divisão, recebe isto, se está noutra, recebe um tanto, mas depois nós não sabemos, muitas vezes, onde é que se está depois de ser investido. Se, por exemplo, nós temos municípios que, por terem uma equipa, uma modalidade muito bem desenvolvida, vamos supor, por exemplo, que não haja de pista, de velocidade, e sabem que estão a competir para os Jogos Olímpicos, há um reforço financeiro do município significativo para aquela modalidade específica. Porquê? Porque entendo que a questão de termos atletas a competir para os Jogos Olímpicos não pode ser tida, em mesma conta, de alguém que esteja a competir em campeonatos distritais, ou também regionais ou nacionais. São vertentes diferentes. Então, aqui o regulamento não é muito claro. Divido por divisões e pronto. Há uma certa diferenciação. Certamente o Amarante não é tido, a mesma conta que o Vilhamiá, ou o Vilhamiá com outros clubes que estão em divisões abaixo, mas depois, quando nós vamos ver em muitas modalidades, basta a equipa estar registada, handball ou voleibol, independentemente se estão por regionais ou nacionais, não faz essa distinção. E isso é... Isso é algo que querem mudar? É algo que nós gostaríamos, pelo menos, de deixar vincado e, se calhar, separar as águas. O que é recreativo e o que é competitivo. É um trabalho difícil, mas é algo que nós queremos construir juntamente com as associações e ver se é possível, efetivamente, dividir fundos, dividir meios para que seja claro onde é que nós estamos a apostar e não seja tudo um bolo um bocadinho diferenciado. Claro. E isso, obviamente, promoveria e também promove um pouco mais a competição e a obtenção de melhores resultados. Certamente. Melhora mais visibilidade para o Conselho também. Ainda nesta parte do esporte, mencionou há pouco, que há... Portanto, temos aqui uma região em que se pode desenvolver muito. Há vários dos esportes. Obviamente, eu lancei uma breve crítica ao futebol, mas, obviamente, o futebol está muito enrealizado na nossa cultura. Aliás, temos tido pessoas que passaram ao nível internacional aqui da Marante e isso é um motivo de muito orgulho. Em termos de, portanto, modalidades e não tentando fazer aqui distinguir umas de outras, mas talvez para um do futebol um bocadinho lado, há modalidades desportivas ao longo dos últimos anos que se têm afirmado um pouco. Estou, nomeadamente, a falar do BTT, os esportes no Rio. Quais são as nossas... Onde é que vê o futuro? Estava a falar também aqui do regulamento, tem de ver um bocadinho a olhar para o futuro. Para onde é que podemos ir aqui neste momento, da sua opinião, em termos de modalidades? Onde é que nos poderemos afirmar nos próximos, digamos, cinco a dez anos? Eu acho que esta tem que ser uma discussão bastante alargada para envolver a sociedade e para que possamos ter as melhores condições para tomar essas decisões. Efetivamente, existem alguns indicadores que são importantes para nós. Há modalidades que se têm destacado, alguns dos esportes náuticos, como a canoagem, que nós somos uma referência a nível nacional. Sabemos também que a nível nacional, no que diz respeito ao salume, o peso da modalidade em Portugal não é tão significativo quanto isso, mas não obstante, nós temos bons atletas e temos sido também aqui uma entidade promotora desta modalidade, um pouco por todo o país, e poderá ser uma aposta interessante, mas quem diz esta, falou-se no VTT, agora temos a questão do trail, eu acho que nós temos que aqui ter vários fatores em empoderação e um deles, e é aquele que me sinto agora mais confortável até para dar algumas luzes sobre isso, tem a ver com aquilo que é os nossos recursos endógenos que têm que ser potencializados. E para isso estamos a falar do rio, estamos a falar das montanhas, das serras que nós temos, nós temos a Serra da Meia Via, a Serra do Marão, a Serra da Boreira, e estão nas condições fantásticas para as práticas específicas, têm crescido em termos mundiais, o VTT tem cada vez mais adeptos, o trail também, e isto é importante, não só pela questão competitiva que nós falamos, mas pela questão da formação da Maranta enquanto terra de turismo, neste caso, turismo de natureza e turismo desportivo. Nós queremos que a Maranta seja este palco de excelência para algumas destas modalidades, fazendo com que muitas pessoas venham nos visitar e fiquem cá, passem cá o fim de semana, passem cá o verão, para praticar essas modalidades. Só para dar uma referência, quanto à questão do BTT, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, a Batalha, há uns anos atrás, fez uma grande aposta em centros de BTT. essa aposta, passado um, dois anos, implicou cerca de 20 a 25 mil turistas por mês no total, mas que foi um acréscimo brutal face aos indicadores ou aos números que tinham anteriormente e muito graças à aposta que fizeram em termos desportivos. Fez com que, por exemplo, as visitas ao museu da cidade triplicassem. E nós, quando vemos, a Batalha tem a proximidade a Lisboa, o aeroporto e toda a região ali já dos residentes que vão para lá praticar. Nós temos isso em relação ao Porto. Nós somos o primeiro conselho do Distrito do Porto a ter montanha até serra com condições excelentes para a prática das modalidades. Se nós fizermos apostas significativas, quer dizer que isto tudo vai beneficiar. O nosso comércio local vai beneficiar, a nossa hotelaria vai beneficiar, a nossa restauração vai beneficiar e isto é fundamental para nós ao fazer esta aposta. Portanto, temos que ver um pouco esta, aquelas que são os nossos cursos em nós e tentar potencializá-los. Mas isto também é outras coisas que não têm a ver com os cursos endógenos. O futebol acho que vai ser sempre uma aposta mas também a questão do atletismo mais uma outra modalidade que sejam importantes quer seja para a formação de Amarante quer seja da sua componente pedagógica e formativa que é importante. Só uma nota também só para finalizar entendemos que ao nível da natação que o município teve alguns investimentos no passado e nós entendemos que deve fazer ainda mais entendemos que que é também uma modalidade que é também uma umas modalidades na verdade dentro da natação temos vários que devem ser apoiadas e que são muito relevantes em termos formativos para os jovens do Conselho. Eu ia ver se ia fazer aqui você mencionou o Ultra Trail que vamos realizar aqui a Câmara também vai fazer vai fazer o apoio depois voltamos um bocadinho mais à corrida 25 talvez no ponto de vista mas eu não posso passar a oportunidade aqui de mencionar isto e fazer a ponte entre os dois temas que discutimos aqui hoje empreendedorismo e desporto desculpe-me se não se está preparado mas eu acho você mencionou o Ultra Trail ali mencionou o BTT e eu lembro de terem entrevistado aqui há uns 5, 6 anos dois jovens da Marante que foram fazer uma prova de BTT no Canadá nos Rockies e saíram em segundo lugar esses dois jovens criaram uma empresa e se têm estado à frente de vários de vários eventos porque começam-se a firmar há uma corrida de BTT no Marão agora que vamos vamos entrar no terceiro ano há espaço na área do desporto para empreendedores apostarem como estes dois jovens apostaram eu sei que eles são engenheiros eu sei como é o João Marinho peço desculpa no nome do outro camarada mas eu sei que eles foram pessoas que do meu ponto de vista foram bastante empreendedores neste aspecto olharam para a Serra do Marão e a Serra da Bobreira também e viram aqui uma grande possibilidade que eram a própria empresa que nada tem a ver com a formação deles já agora são engenheiros eletrotécnicos eu lembro muito bem de ter falado sobre isso há espaço aqui entre nós em Amarante para que se promovam projetos empreendedores portanto projetos na área do desporto que se possam explorar explorando obviamente estes dois recursos naturais que temos que é a Serra e os rios os rios e as Serras existem sem sombra de dúvidas condições excelentes para criarmos novas oportunidades de negócio na área do desporto e não só por exemplo também na área cultural que nós temos de ser uma terra que se vem a afirmar se nós analisarmos com cuidado grande parte dos projetos de empreendedorismo novas empresas que surgem elas surgem das experiências e acima de tudo as paixões dos empreendedores criar o próprio negócio exige uma dedicação muito significativa ao negócio quer dizer que nós temos de ter uma motivação sempre extra e os negócios que nós por norma criamos vêm de duas vertentes ora a nossa experiência profissional muito acentuada estive numa determinada empresa estive numa empresa de calçado de repente a minha empresa não quis evoluir num determinado segmento de mercado eu acho que além do mercado vou sair vou criar a minha própria empresa aqui uso a minha experiência ou outras são as minhas paixões eu sou sou advogado sou médico mas sempre fui apaixonado por música e de repente quero criar agora aqui uma empresa nesta área isto é um pouco a regra na área do empreendedorismo isto tem acontecido muito nós temos pessoas por exemplo que abandonaram as suas licenciaturas ou abandonaram as suas profissões em áreas por exemplo como arquitetura para criar um negócio na área da culinária quem diz isto diz muitos outros exemplos esse é um exemplo nós tivemos nós tivemos dois jovens que decidiram criar criar uma uma empresa na promoção de eventos esportivos e que tem tido bastante sucesso mas temos outros no conselho temos uma empresa que se chama Connect que é uma empresa de produção de canoas para salume que surge exatamente da paixão dos jovens que tiveram a praticar salume em Amaran durante vários anos começaram a dedicar-se à prática da construção de canoas e agora são um importante produtor destes caiaques para a nível nacional internacional de muita boa qualidade estamos a falar de material de muita boa qualidade então muitas coisas que por vezes não são vistas como nós como os principais setores de mercado a ser desenvolvidos eles surgem porque são áreas ora pela cultura pelo desporto pela criatividade são áreas que efetivamente necessitam profissionalização têm mercado têm negócios que têm que ser explorados e surge muito das experiências das pessoas das paixões delas ou seja nós contamos aqui promover cada vez mais cultura cada vez mais desporto não só promovemos uma melhor qualidade de vida uma melhor saúde promovemos aqui uma nova economia que se pode criar à volta disto quer seja no empreendedorismo quer seja de outras maneiras de outras maneiras de outras oportunidades Muito bem e acho que é muito interessante que haja pessoas que realmente conseguem ver um pouco para além do que outras pessoas não veem e criar o seu próprio negócio aqui na área de desporto vamos voltar um bocadinho aqui à corrida de liberdade para encerrar o programa estamos quase aqui a ficar no final tem alguns números em termos de inscrições há pessoas sabem quantas inscrições há até o momento? Eu posso dizer aquilo que nós gostamos nós gostamos nós gostamos que tivesse aqui uma parte bastante alargada em termos de participação sendo que nós temos várias modalidades vários escalões de participação cerca de sete escalões séniores veteranos e depois escalões de formação que são bastante significativos então tendo entre a parte desportiva e a parte lúdica recreativa e formativa nós podemos ter algumas centenas se me permite o ideal se as pessoas aderirem o convite fica para que todos venham a participar se não for pela vertente competitiva que seja na vertente recreativa que nós venhamos a encher amarante de cor e de movimento acima de tudo que nós estejamos entre 300 participantes 400, 500 que seja isto seria o ideal no total em termos competitivos é difícil precisar pode ser 200 pode ser 200 e tal pode ser 100 e tal vai muito depender agora dados-ão nos próximos tempos nós tínhamos algumas inscrições já feitas sabendo que por norma em Portugal deixamos sempre tudo para a última mas temos o prazer e honra de ter connosco uma colaboração importante que é a campeã europeia de pista coberta dos 3 mil metros que é a Sara Moreira que vem apadrinha esta prova e que vem divulgá-la junto de muitos outros clubes então nós estamos a contar que muitos clubes aqui da região do norte venham participar apesar de que no mesmo dia existem muitas provas aqui no norte mas graças até a esta promoção este apadrinhamento quer quer ao trabalho que a Câmara Municipal da Marante e que o Clube de Atletas Junto do Tâmega tem feito em termos de promoção regionais é muito positiva então achamos que podemos ter aqui algumas centenas de atletas e acima de tudo pessoas que se queiram divertir e apreciar a cidade ter aqui já uma moldura humana muito significativa que acreditamos que agora com o passado dos anos vai tendencialmente crescer e essa é a nossa aposta Claro Pelo que eu entendo a Câmara Municipal como participa algum dos prémios que prémios é que as pessoas vão contar aqui nesta corrida A Câmara Municipal é como entidade Os prémios são sempre importantes obviamente tem que ser para ver qualquer coisa ali no fim para as pessoas também apontarem um pouco para Na verdade enquanto muitas provas são organizadas únicas exclusivamente por associações nas quais nós damos o apoio aqui a situação é um pouco inversa nós somos entidade organizadora da qual auxiliamos do Clube de Atletismo do Tâmega para organizar em termos logísticos portanto todos os despesas com a prova são asseguradas pela Câmara inclusive aquilo que são os prémios e o valor dos prémios é já uns prémios significativos que são aplicativos para que muitos atletas venham a participar nas mais variadas modalidades nós temos por exemplo os três primeiros lugares para aqueles que são da parte dos cenas masculinos cenas femininos nós temos o primeiro prémio para 300 euros para 250 o segundo prémio para 165 o terceiro prémio e depois há prémios até ao décimo qualificado e depois mais ou menos a mesma realidade mas é só até ao quinto classificado haverão prémios para veteranos para juniors para juvenis para todas as modalidades haverão aqui um prémio monetário e pecuniário que é polativo que poderá trazer muita gente a participar e isto já é uma evolução face àquilo que nós estávamos em anos anteriores é um reforço desta parte dos prémios e passa muito por aí acho que é fundamental que assim seja caso contrário temos a capacidade de trazer pessoas de fora a participar muitas vêm pelo desporto pela parte lúdica pela parte esportiva mas o que é que queremos que não é ter os amantes do desporto isto incorre muitos custos muito treino e há sempre esta motivação que vem a aumentar a competitividade e a participação portanto este foi o reforço que nós fizemos é tudo assegurado pela Câmara Municipal os prémios são entregues inteiramente pela Câmara Municipal os prémios a entrega de prémios será entre 5,5 e 6,5 essencialmente e achamos que poderão ser bastante satisfatórios para todos aqueles que venham a participar e acima de tudo ganhar claro para encerrar aqui a nossa discussão sobre o percurso eu já tinha perguntado sobre o percurso houve algum cuidado em preparar o percurso já me disse que obviamente temos estas lindas paisagens e temos esta linda cidade aqui onde o qual vai que cuidados é que tiveram que percurso é que com que podemos contar aqui para as diferentes provas aqui do prémio de atletismo muito bem nós para organizar uma prova desta dimensão tivemos algumas algumas limitações e a malha urbana e toda a nossa orografia daqui do centro da cidade é complicada para organizar uma prova desta natureza o que nós o que nós fizemos em termos de prova foi foi acima de tudo tentar fazer com que seja uma prova do ponto de vista competitivo de acordo com aquelas que são as exigências técnicas da prova e depois que tenha uma paisagem um plano de fundo bonito para todos aqueles que apreciam a modalidade então a prova inicia-se no centro da cidade em São Gonçalo para a Serra Pública e depois procurará toda a malha urbana até a zona de Santa Luzia virá pela avenida pela avenida 1º de Maio passará a Ponte Nova passará pelo Orquinho irá até a zona até a zona do Cine Teatro passará depois novamente pela 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 Ponte pela Ponte de São Gonçalo e fazendo basicamente aqui um percurso interessante em termos de paisagem em termos arquitetónicos passar com o Rio que achamos que pode ser muito bonito e que podem gerar filmagens fotografias lindíssimas para a promoção da prova no exterior e para futuras edições e achamos que é isso e bastante competitivo também sem dúvida bastante exigente eu sei que Sara Moreira Sara Moreira prometeu não prometeu mas disse que iria correr podemos contar com o André Magalhães a correr também só para encerrar essa foi a minha promessa para como as pessoas têm estado envolvidas na prova eu disse que certamente iria partir não sei se chega ao final dos 10 dos 10 que não têm feito o treino necessário mas sim vou estar a participar na prova por uma questão de prazer mas também por uma questão de apoio que tem que ser dada que tem que ser é um sinal e fica aproveito também a deixa exatamente para convidar todas as pessoas a participar que isso seja um projeto para todos os amarantinos para a firmação da nossa terra e que tal como já disse anteriormente que nós possamos vir encher a Maranta do Coro e Movimento para ser uma uma celebração dos 40 anos de 25 de Abril que todos nós nos vinhamos a orgulhar nós temos feito alguns investimentos criar algum cartaz cultural e esta é uma das iniciativas-chave que todos os amarantinos possam participar que venham desfrutar da cidade que venham apreciar e que daqui a um ano nós possamos ter aqui um historial bastante interessante para estar a divulgar uma nova prova da Corrida de Liberdade e que ela venha tendencialmente a crescer com o apoio de todos muito bem vereador André Magalhães muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Pontos nos Is esta foi a nossa entrevista com André Magalhães vereador dos Pontos nos Is regressamos daqui a uma semana muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí